Parece até mesmo um gato espantado, sabe como você assusta o gato, o gato vai... Toyota Hilux SRX Plus 2024, reloginho lendário que não some e jamais vai estar aí. Ar-condicionado, digital, de duas zonas. Hoje aqui na concessionária, a Zeni Motors Toyota, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para te apresentar este recém-lançamento que acaba de chegar. É uma variante do modelo topo de linha GR Sport. Só que aqui, ela tem um visual mais civil, mais civilizado, talvez? Acho que não. Traz muita aptidão off-road aqui. Vários equipamentos, novo posicionamento de valor. E nesse vídeo, você vai conhecer tudo, mas tudo a respeito do nosso modelo. Toyota Hilux SRX Plus 2024, nos mínimos detalhes. Hilux SRX Plus 2024. Um modelo que vai chamar muito a atenção pelas ruas, né? Por onde passa. Porque esta aqui, acredito eu, que a gente vai ver mais rodando por aí, comparado à GR Sport, que é a topo de linha com valor bem expressivo. Aqui, cerca de 40 mil reais a menos que uma GR Sport. Mas com visual externo, body kit, suspensão, tal qual a GR. Então, é um modelo que acredito que vai ter uma tiragem maior em volume de vendas. E aqui, realmente, entrega bastante. Olha só. A frente do modelo. Então, aqui, é baseado numa SRX, pessoal. É praticamente uma topo de linha. Muito cromado, conjunto óptico bem valorizado, com canhão de projeção, a assinatura diurna, tudo aqui em LED. E abaixo, o farol auxiliar, que também parece uma joia quando acesso em LED. Temos o sensor de estacionamento dianteiro, câmera frontal, porque ela tem a câmera de 360 graus. Todo Toyota, safety sense liberado. Aqui, a logo translúcida, com radar, com frenagem semi-autônoma. Então, tem tudo para te auxiliar em condução na rodovia. Percebemos aqui, batendo a visão, esse body kit. Como é alargado e tem uma captação de ar. Se não fosse ele, pessoal, olha aqui. Deste gomo do pneu para fora, ficava para fora da picape. Não seria homologado aqui para rodagem no Brasil. Aí, como recebe o body kit, ele fica dentro da picape. Aí sim, ok, tem homologação. E o conjunto mecânico aqui, ele não sofre alterações, como acontece na GR. Aqui é baseado nas outras versões da Hilux. É um bloco 2.8 litros, turbo diesel, com 204 cavalos a 3.400 rpm e 50,9 kgfm a 2.800 rpm. O seu consumo na cidade é de 9,7 km por litro. E na estrada é de 10,6 km por litro. Com câmbio automático de 6 velocidades, com conversor de torque. E aqui de perfil, fica bem evidente a suspensão mais elevada, distância entre eixos mais alargado. Realmente ela fica com porte diferente. Parece até mesmo um gato espantado. Sabe quando você assusta o gato, o gato faz assim? Não parece um gato espantado? Olha isso aqui, cara. Caramba, cara, é muita altura. Poxa, fica diferente. E valor? Quanto é, João, o valor? Olha só, se você puxar no site, então, da Toyota. Vamos lá, vamos fazer junto? Olha aqui. Essa SRX Plus é uma abaixo da topo de linha. Acima dela é só a GR Sport. Então, esta aqui, já na cor cinza granito, né? Ela fica 336.900, ok? Acima dela é a GR Sport. A 372.890. Caramba, é uma distância grande. Fica um degrau, um abismo entre elas. Então, acredito eu mesmo que esta versão é a que mais vai vender perante as duas topo de linha aí. As rodas, então, perceba, tem bastante presença. É aro 18 com a medida de pneu 265 barra 60. Percebemos aqui o A para barro, que já é produto oficial dela. Suspensão em duplo A, ok? Percebemos aqui, característica de mola diferenciada. Então, ela fica realmente com setup mais off-road. Retrovisor com a câmera do 360, indicação de certa. Cromado também, que se repete nas maçanetas. E batendo a visão, fica esse Santo Antônio, que acredito eu, que ele é mais estético mesmo, tá? Aqui, não vejo utilidade de amarração de corda, não. Mas ele faz um papel aerodinâmico aqui, tirando um pouco da turbulência que vem provocar aqui na região da caçamba. Olha aí, na traseira, freio a disco, cara, e ventilado, que isso é muito bom. Percebemos, chassim duplo, soldado, reforçado. Olha aí o step, bora lá? É a mesma roda de rodagem, cara, né? Mesma roda de liga leve, tá aí presente. Isso é muito bom. E aqui na traseira, são os mesmos elementos da SRX. Detalhes cromados de para-choque, sensor de estacionamento traseiro, a lanterna formando dois números três, com assinatura noturna em LED, e a luz de ré, também LED. O que é halógeno aqui, é a indicação de seta. Percebemos um bom acabamento do para-choque, aqui emborrachado, no estribo permanente. A câmera de ré fica bem discreta no puxador, com a terceira luz. Aqui que você vai bater a visão lá atrás, né? Plus, que é a variante topo de linha, e agora baseado na SRX. Tampa traseira, cara, bem pesada. Não tem alívio de contramola aqui. Vem com toda a forração de caçamba, e a capacidade de carga se mantém para uma tonelada. É isso mesmo. Percebemos ganchos de fixação de carga. Olha aí, tudo para auxílio à amarração. É, é bem aproveitável, bem profundo, e largo também. Fechando aqui. Bora conhecer em detalhes internos o nosso modelo. A chave do tipo presencial, bem tradicional, completa, que já conhecemos na linha. Então, para dar partida, podemos deixar em qualquer lugar dentro da picape. Pé no freio, botão start-stop, Hilux, em ignição. Olha aí. Seu quadro de instrumentos é bem tradicional na linha. Predominante, todo fundo em grafite, né? Bem clean mesmo. RPM com a headline, a 4.500, motor gira baixo, né? Motor diesel, é assim. Vamos conhecer, dando uns comandos aqui no volante. Então, olha lá. Aqui, ele me traz a parcial, beleza? Que a gente já conhece. Temos aqui a autonomia, ó, todo o índice, o gráfico, como estou dirigindo, como estou me comportando, né? Aqui a parte de eco-save. Aqui a velocidade digital ao centro, que eu gosto de deixar assim. Certo para a direita, ele me traz a bússola para orientação. Mídia. Aqui o lane assist com a crítica. E aqui, cheque, né? De revisão e configurações. É isso. Bem tradicional, sem frescura. Um painel que já vem há muitos anos na picape. E você utiliza por aqui. Habilita assistente de faixa e frenagem semi-autônoma neste botão. Do lado esquerdo, da parte de mídia, pessoal. Comando de voz, mutar, tudo aí. Coluna com regulagem de altura e profundidade. Aqui, revestido em couro, costura treliçada. Piloto automático, olha aí. De cruzeiro, fica aqui com a haste que acompanha o volante, né? Como sempre. Bem bacana isso também. Tá aí, legal. Toda a parte do comando de farol, relampejo, olha aí. Modo automático está presente. E aqui, intermitente variável do limpador do para-bris. Acabamento, Toyota de ser, muito bom. Porém, aqui é padrão picape. É rígido, sendo macio, no descansa-braço. Tudo à mão e automático para você. Retrovisor com rebatimento. Olha aí, porta-copos, banco com regulagem de altura, profundidade elétrica, tapetão emborrachado, reforçado. Aqui, sistema de alta limpeza do catalisador para eliminar odores. Câmera multiview, sistema 360. 360 e o pipipi de estacionamento, tá aí. Dando um toque, só para você entender, ele chama a câmera com a visão birdie eye e a visão aí ampliada, tá? Você não precisa engatar a ré para ter acesso. Basta teclar na câmera aqui. É isso. Acabamento gostei, viu? É um acetinado, um cromado, ficou legal. Som assinado JBL, com tweeters, midi rangers, médios, graves, tem tudo e já vamos testar. Olha aí, acabamento prêmio de ser. Porta-luvas superior com refrigeração. Então aqui ele vai gelando para você, de repente, uma fruta, uma banana, uma barra de chocolate em viagem e não vai derreter. Isso é bom. Porta-luvas com chave, né, que o público pede desta picape. Bem grande, aliás, bem aproveitável. Reloginho lendário, que não some, jamais vai estar aí. Se tirar, o cliente Toyota não vai conseguir dirigir ela, não. É assim que funciona. Então aqui, a mídia bem integrada, tá? Vamos ver. Um grafismo bem bacana, sensível ao toque. É a mídia mais atualizada que veio nela, né? Ó, já está apareado, inclusive, o meu smartphone aqui. Isso é muito legal. Olha aí. E é apareamento sem fio, tá? Ó, toda a forma lúdica de autonomia, tendência, consumo, está disponível nela. Bem bacana mesmo. Voltando. Olha aí. Android Auto é para o CarPlay, viu, pessoal? Vamos ver a qualidade da rádio? Pegando aqui, vamos ver? Ó, o som é assinado JBL. Uma boa qualidade sonora, um palco sonoro legal. Bastante volume, altura e grave. Teve uma pancada aqui com esta música. Teve uma leva tendência também de distorcer, tá? Mas assim, você regulando a mesa aqui, som assinado JBL, tweeters, midi rangers. Poxa, ficou legal, cara. Positiva a experiência. Vai encher a cabine. Vai entregar aqui a qualidade sonora para todo mundo, tá? Ar-condicionado, digital, de duas zonas, predominante iluminação azul, padrão Toyota Anicer. Aqui a comutação do modo de tração, 4x2, 4x4 e reduzido de forma eletrônica bem fácil. Abaixo, tomada de força, controle de tração e estabilidade, pinagem, diferencial traseiro, assistência de descida, refrigeração dos dois bancos. E você liga, cara. Ele exala aqui por esses furos, ó. A ventilação fria e também nas costas, que fica bem agradável, bem legal mesmo, tá? E aqui, USB de força. Nichos, conveniência, tem bastante coisa. Modo Eco e Power, para uma condução mais apimentada. Câmbio no formato de grelha, com modo sequencial, para cima faz marcha e para trás reduz. Seis velocidades, com conversor de torque. Para ir de mão, mecânico, purista, como deve ser uma Toyota, né? Bruta. Aqui, nichozinhos. Aqui, apoia-abraço, maciozinho, olha aí. Bem aproveitável. Mais uma vez, os bancos. Clássico, que não enjoa. Um bonito banco. Da coluna, aqui para cima, é tudo do claro, tá? Ao centro, paflon, com porta-óculos. Retrovisor central, do tipo eletrocrômico. Não vai ofuscar a sua visão. Aqui atrás, o acabamento é tal qual na frente. Rígido, sendo macio, não apoia-braço. Vidro automático. Túnel central, mediano, eu diria. Então, ele tem uma certa altura. Fica apertado aqui. Então, pode atrapalhar a passagem do pé aqui para um adulto. Temos fixação de cadeirinha por isofix. Apoia-braço central com porta-copos para diretoria. Aqui, o banco regulado para mim, com I70, eu tenho seis dedos, tá? Temos conveniência para você nos dois bancos, que é o cabideiro e aqui a bolsa. Saída de ar-condicionado para os ocupantes. Então, a climatização aqui fica bem homogênea. No teto, luz de palco, né? Ambiente. Altura para a cabeça, bora lá. Um palmo? Não, não chega a ser. Mas, acredito que é sete dedos com folga, né? Eu com I70. Então, adulto aqui, um metro e oitenta, oitenta e quatro. Acredito eu que vai como? Vai de boa! E chegamos ao final com esse vídeo de primeiras impressões com a nossa Hilux SRX Plus 2024. E aí eu te pergunto, o que você achou da picape? Agora, com o visual da GR, porém, sem aqueles apelos gritantes de grafismo, cores, sendo um modelo considerado mais civil, talvez, ao valor de R$ 336.900. E aí, você leva para casa ou não? Comente abaixo desse vídeo. E eu quero agradecer a concessionária Zeni Motors Toyota, que me cedeu o seu modelo, o espaço, para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal Autoignição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho